Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. E então... Jânio, vamos começar falando sobre a crise econômica do Brasil. Ontem a gente falou sobre a situação dos governos do Norte, Nordeste e Centro-Oeste que foram pedir empréstimo ao governo federal, mas existe aí uma grande crise tanto do governo federal quanto dos governos estaduais. E é preciso se fazer uma grande reforma, porque sem a reforma é possível sair dessa crise? Não. Nem o governo federal, nem os governos estaduais e muito menos os municípios brasileiros podem sair dessa crise ou apressar o instante de sair da crise sem que realizem reformas fortes nas suas estruturas, nos seus organogramas, enxugando a máquina. Enxugando a máquina não é necessariamente demissão de pessoal, é absoluto. É reduzir a quantidade de ministérios, como o governo federal está reduzindo, que aí reduz o custeio. E pode, em alguns casos, como os governos estaduais, aproveitar funcionários que não produzem em setores essenciais, esses funcionários podem passar para setores essenciais, como saúde, segurança, educação. A gente vê algumas escolas com problema de falta de professores. Algumas unidades de saúde com problema de falta de profissionais. A área de segurança sempre reivindicando concursos e setores que não funcionam bem, porque tem funcionários a menos. Essa reforma na máquina federal está sendo feita no início de um mandato. A gente sabe que o presidente Temer começou há três meses como interino, foi colocado como definitivo e está querendo apressar a reforma, porque ele tem dois anos. No caso dos governadores, eles já estão há dois anos. Aqueles que fizeram reformas, e alguns fizeram, eu vou citar um bem pertinho da gente aqui, Paraíba. A Paraíba está entre os estados com menos problema em termos de pagamento de pessoal e de funcionamento da máquina, porque esse enxugamento, essa reforma na Paraíba, foi feita logo no início do governo. O Rio Grande do Norte não está entre os piores, mas não está entre os melhores. E necessita fazer essa reforma. A gente vê, acompanha nas manchetes, esse trabalho que o Ministério Público apresentou, dizendo que 14 mil funcionários poderiam ser demitidos. Desses 14 mil, eu tenho certeza que muitos são dispensáveis, mas tenho certeza também que muitos são necessários. Então, é enxugar, é diminuir a quantidade. Às vezes a gente vê uma secretaria com telefone, com carro, com combustível, com secretária, com material de expediente, para funcionar a um atendimento corporativo, de um segmento que pode ser atendido através de uma coordenadoria, de uma coordenação numa outra secretaria que abranja mais setores. Dá para se fazer isso. E o momento talvez seja esse, porque já estão elaborando os orçamentos para 2017 e nesses orçamentos tem que ficar muito claro quanto é que vai gastar, aonde é que vai gastar. Então, nesse aonde é que vai gastar e quanto vai gastar, já pode ser contemplada uma reforma. No caso dos municípios, vai ser talvez o mais fácil, porque estamos no processo de eleição e muitos prefeitos, eleitos pela primeira vez, vão estar com a faca e o queijo para fazer as reformas. Aqueles reeleitos, a condição da reeleição dentro de uma crise também dará condições, até os reeleitos, normalmente eles têm uma maioria na Câmara dos Vereadores, fica mais fácil fazer essa reforma. O Brasil não pode adiar essa reforma que passa no sentido macro, no sentido geral, pela diminuição das despesas, porque a receita, para aumentar, tem que aumentar impostos. E o Brasil não pode pensar em aumentar impostos que estão entre os países que mais cobram o imposto da população, está o Brasil.